Olha Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha Será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora num arranha seu E se as paredes são feitas de giz E se ela chora num quarto de hotel E se eu pudesse entrar na sua vida Sim Me leva para sempre Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre É sempre por nutriz Ah Diz Quantos desastres tem na minha mão Diz E se é perigoso a gente ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia despencar do céu E se os pagantes exigirem mês E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida Obrigado.